Olá pessoal, como vocês estão? Com certeza vocês já viram essa rede de lanchonetes, Bob's Burgers, bem comum aqui no Brasil. Observe que aqui no final tem um apóstrofo e um S, esse símbolo aqui é um apóstrofo, ok? Essa marca também é bem conhecida aqui no Brasil, Hellmann's, a maionese, tem a mesma estrutura no final. O que essas duas marcas têm em comum? Tem essa estrutura, apóstrofo S, que como eu falei no começo da aula, ela indica uma relação de posse. A Bob's Burgers, a lanchonete da Bob's, ela foi fundada por um jogador de tênis estadunidense e brasileiro chamado Robert Falkenberg, em 1948, na verdade. Perdão, foi fundada em 1952. O nome dele era Robert, e Bob é um apelido comum para quem tem esse nome nos Estados Unidos. Quem tem o nome Robert, é chamado de Bob, é uma forma carinhosa, tá? Então, ele colocou o nome dele na lanchonete, só que ao invés de colocar Robert, colocou Bob. E para dizer que a lanchonete era dele, ele colocou apóstrofo e o S, Bob's Burgers. A maionese Hellmann's segue o mesmo princípio. Ela foi fundada por um alemão no começo do século XX, lá por 1919, por aí. E o sobrenome dele era Hellmann. Então, ele colocou o apóstrofo e o S, né? Ele vendia a receita de maionese que era feita pela esposa dele. Então, toda vez que vocês virem essa estrutura, apóstrofo S, vocês sabem que a gente está falando do caso genitivo. Como acabei de falar, ele indica a relação de posse. É caracterizado pelo uso do apóstrofo e o S, depois do substantivo. Esse substantivo pode ser o ser animado ou ser inanimado. Relembrando, ser animado tem vida, pessoas, animais. Seres inanimados não têm vida, são objetos, ok? Eu coloquei um exemplo aqui para ilustrar. Eu estou dizendo que essa câmera me pertence, ou seja, eu tenho uma relação de posse com esse objeto. Então, câmera, aqui a setinha, está se referindo a mim, ou seja, ela é minha propriedade. E para marcar essa propriedade, eu coloco essa estrutura, apóstrofo e o S, Nuno's Camera. Vamos ver como a gente faz o caso genitivo com seres animados, seres que têm vida. The cat's eyes are blue. Os olhos do gato são azuis. The boy's book is yellow. O livro do garoto é amarelo. Eu estou dizendo que o olho pertence ao gato e o livro pertence ao garoto. Preste atenção na ordem, tá? The eyes. The cat's eyes. Os olhos do gato. The boy's book. O livro do garoto. Perfeito? E como é que a gente faz o caso genitivo com seres inanimados? Vamos ver agora. Mesmo princípio. Saturn's rings are huge. Os anéis de Saturno são gigantescos. São grandes. Saturno é um planeta. Como o planeta não tem vida em si, na verdade, então, nós também podemos usar o caso genitivo com ele. Outro exemplo. The company's employees work hard. Os empregados da empresa trabalham duro. A companhia, a empresa, não tem vida própria. Ela é um prédio, uma corporação. Não tem vida própria. Mas as pessoas que estão lá têm vida própria, obviamente. Mas estamos nos referindo aqui com relação à companhia, nesse exemplo, e ao planeta Saturno. Eles são considerados objetos, seres inanimados. Mas também utilizamos o caso genitivo para indicar essa relação de posse. Regrinhas do caso genitivo. Regra número 1. Quando o substantivo está no singular, colocamos S. Apóstrofo S. Após o substantivo. Vamos ver como fica. Homer's wife is Marge. A esposa do Homer é a Marge. Homer está no singular. Eu coloco o apóstrofo S e fiz o caso genitivo. Próximo exemplo. Spider-Man took Captain America's shield. Homem-Aranha pegou o escudo do Capitão América. Capitão América está no singular. Coloco o apóstrofo S e fiz o caso genitivo. Eu estou dizendo que esse escudo pertence ao Capitão América. Aqui eu estou dizendo que a esposa de Homer é Marge. Segunda regra. Quando o substantivo está no plural ou termina em S, colocamos apenas o apóstrofo. Preste atenção nisso. Julius' wife is Rochelle. Julius é um substantivo próprio. Ele já termina com a letra S. Então, como já termina com S, eu só coloco o apóstrofo. A esposa de Julius é a Rochelle. Next. The Avengers movie is excellent. O filme dos Vingadores é excelente. Avengers já termina com S. Então, apenas coloco o apóstrofo. Avengers. Right? Por que eu pedi para vocês prestarem atenção? Por causa dessa observação aqui. Quando o substantivo for nome próprio terminado em S, podemos usar as duas formas. Ou colocamos apenas o apóstrofo, ou colocamos o apóstrofo e a letra S. Tá? E isso só quando o substantivo for nome próprio terminado em S. Vou pegar aquele exemplo de Julius novamente. Nós vimos que eu coloquei apenas o apóstrofo naquele primeiro exemplo. Julius' wife is Rochelle. Mas eu posso colocar também essa forma. Julius' apóstrofo S. Wife is Rochelle. Julius' wife is Rochelle. Então, no caso de um nome próprio terminado em S, eu posso colocar as duas formas. Só apóstrofo ou apóstrofo e S. Só vai ter uma pequena diferença na pronúncia. Aqui eu pronuncio Julius. E aqui eu pronuncio Julius'. All right? Vamos passar para o próximo slide. Terceira regrinha. O apóstrofo S pode ser usado para se referir a lugares. Exemplo. Red Riding Hood is going to Grandmas. Chapeuzinho vermelho está indo para a casa da vovó. Casa em inglês, vocês já sabem que se escreve house. Só que nesse caso, eu não preciso colocar house aqui no final. Para indicar que eu estou me referindo à casa da vovó, eu simplesmente coloco o apóstrofo e o S. Essa estrutura é bastante comum na língua inglesa. Então, fica Red Riding Hood is going to Grandmas. Aqui eu já sei que ela está indo para a casa da avó. Outro exemplo. Eu estou indo para o barbeiro. Eu estou indo ao barbeiro, ao cabeleireiro, tanto faz. Eu estou indo para o barbeiro, então eu coloco o apóstrofo e o S. Já estou me referindo ao local que eu estou me deslocando. Regra número 4. Quando duas pessoas possuem o mesmo objeto, acrescentamos o apóstrofo S ou apenas o apóstrofo só para o segundo possuidor. Agora, a última pessoa. Exemplo. Todo mundo aqui assiste esse filme, né? Up. Carl and Ellie's wedding. O casamento foi deles dois. Ele é o Carl e ela é a Ellie. Então, como esse objeto, que no caso seria o casamento, foi deles dois, eu coloco o apóstrofo S apenas na última pessoa da expressão. Nesse caso, o nome é Ellie. Ela é a segunda pessoa, eu coloco o apóstrofo S. Mas aqui eu já sei que esse casamento que eu estou me referindo é o casamento deles dois, do Carl e da Ellie. Já quando duas pessoas possuem objetos diferentes, acrescentamos o apóstrofo S ou apóstrofo para cada um dos possuidores. Exemplo. Men's and women's clothes are colorful in Africa. Roupas de homem e roupas de mulheres são bastante coloridas na África. Ou seja, aqui eu estou dizendo que as roupas de homem têm uma característica diferente e as roupas de mulheres têm outra característica. Então, são duas coisas diferentes. Como aqui eu estou falando de duas pessoas, digamos assim, que têm coisas diferentes, eu coloco o apóstrofo S em cada uma delas. Coloco em men's e coloco em women's. Tá? Men's and women's clothes are colorful in Africa. That's all for today, guys. Keep on studying. Take care. Stay at home. Tchau.